Galera que está aí na live pelo FIFA, para quem não está entendendo por que eu estou colocando um vídeo aqui aleatoriamente no meio da live, tem um comando chamado inflamação reaction, as pessoas podem pedir para ouvir vídeos no meio da live, obviamente tem algumas regrinhas para fazer com que a live não seja só eu assistindo o vídeo, e se você for sub, você tem prioridade, no dia que você der sub, e a cada renovação de sub, você tem direito a pedir um vídeo direto. Para eu assistir na live no dia que você der sub, mas enfim, vamos lá, o pessoal aqui me pediu para ver essa música de um grupo de K-pop chamado Stray Kids, então se você não é muito de K-pop, se você está na live e não gosta de K-pop, eu vou escutar a música, dar uma opinião sobre ela, e a gente já volta para o FIFA, aproveita esse tempo, vai no banheiro, pega uma aguinha, pega algo para comer, e daqui a pouco tudo volta ao normal, beleza? Vamos ver aqui agora, Awaken em 1, 2, 3. 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 Lots of shit about Glowases and Awaken em 1, 2, 3. Awaken em 1, 2. Tchau, tchau. Vocês estão sentindo a vibe de Linkin Park ou sou só eu? E um pouquinho de Limp Bizkit também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.